De acordo com a Eletrobras, no ano passado, foram registrados 5.600 flagrantes de furtos de energia no Piauí. Os desvios representam 20% do faturamento da empresa no Estado. Para combater o crime, a Eletrobras este ano vai aumentar de 30 para 100 o número de equipes de fiscalização. Constatado que realmente houve o desvio, o consumidor tem uma certa penalização porque aquele consumo que deixou de ser faturado, ele retrocede e então é aplicada essa nova exigência para o consumidor. A maioria dos desvios de energia é registrado aqui na capital. O mais grave é que além de casas, empresas também estão cometendo o crime. Em muitos casos, funcionários ligados à Eletrobras estão prestando serviço clandestino e criminoso. Nesta última quarta-feira, a funcionária desta loja na Zona Leste, Ioneide Viana Matos, e dois técnicos da Control, Marcos Antônio Pereira Souza e Valdomir Ferreira dos Santos Neto, foram presos em flagrante, envolvidos no esquema de desvio de energia e extorsão. A Control, empresa que faz trabalhos terceirizados para a Eletrobras, é responsável pela fiscalização do uso de energia. Segundo a polícia, os dois funcionários descobriram um desvio na loja e tentaram subornar a dona, pedindo R$ 1.500,00 em troca. O pessoal da Eletrobras foi até esse local, na vinda de Dom Severino, para suspensão de luz. E lá houve uma funcionária, que é a mando da dona da loja, que entregasse ao servidor o envelope X. E parece que ela nem sabia do que se tratava. Então, aí, ela entregou. Logo em seguida, a Polícia Militar chegou, efetuou a prisão da funcionária e dos dois servidores, dos dois técnicos da Eletrobras. Foram conduzidos até a central de flagrante, de onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. E aqui, agora, recebi os dois presos, os três, e também o comunicado. Então, eles agora já são presos na justiça e estão à disposição da justiça. Os três envolvidos foram presos por furto qualificado. O crime é inafiançável. O flagrante foi feito por policiais da Rony. Em regra, a acusação era de que a empresa, através desses dois funcionários, estava solicitando dinheiro para a questão de fazer vistas grossas a um furto de energia. E, ao chegar no local, teve a funcionária também envolvida por ter a participação. Porque existem as duas, por exemplo, de corrupção, a ativa e a passiva. Quem oferece e quem recebe, os dois estão cometendo o crime.